Festival de Inverno, oferecimento Antártica, uma paixão nacional como rodeio. Você estava esperando uma super oferta da Arapuã? Pois hoje são duas! Olha a primeira, TV em cores Aldinac 21 polegadas com controle remoto, por apenas R$ 59,90 mensais. Primeiro pagamento, só 8 de setembro. E tem mais, System 5880 CCE, por apenas R$ 25,00 mensais. Primeiro pagamento, só 8 de setembro. Vá na Arapuã, só lá você encontra as melhores ofertas. Arapuã, fica onde você? Tá, e aí tem uma novidade pra você, você não é ser vovô. Provou? Olá aí, sogrão. Já que não dá pra escolher tudo na vida, pelo menos escolha o carro que você vai pôr na garagem. Na promoção A Escolha Sua Ipiranga Atlantique, você é quem escolhe o seu importado. Abasteça num posto credenciado e participe. Promoção A Escolha Sua Ipiranga Atlantique, porque alguma coisa na vida você merece escolher. Derbe é boca de frito, um copo d'água, um palito, um cafezinho pingado, um docinho salgado, um limãozinho cortado, um limão, um bovinho, um chimarrão bem quentinho, um choupinho gelado. Pra conquistar caipirinhas, loirinhas e afim, pra conquistar os balcões de todo esse país. Derbe, o sabor que conquistou o Brasil. Como Derbe conquistou. O Ministério da Saúde adverte, fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê. Grande Prêmio da Bélgica. Você vai acompanhar ao vivo o último treino oficial que define o grid de largada. Neste sábado, oito da manhã, Mundial de Fórmula 1. Em comemoração à Semana do Soldado, a Orquestra Sinfônica de Campinas se apresenta neste sábado, às 18 horas, na Concha Acústica do Parque Itacoaral. Em destaque, a abertura 1812 de Tchaikovsky. Não percam. Um pequeno efeito orlófico. Insistentes boates de que o ministro da Economia argentino, Domingo Cavallo, deixaria o governo, derrubam as bolsas em toda a América Latina. A de Buenos Aires chegou a cair quase 10%. Daqui a pouco, no Jornal da Globo, a gente conta a reação do presidente Menem depois do pregão. Um disco falso de Tom Jobim, pirataria da grossa. A viúva acha que a voz do disco lançado na França não é dele e pede uma perícia. E os gols de Guarani 2, Corinthians 1 pelo Campeonato Brasileiro, logo depois do Festival de Inverno. Até já. O bem é um copo cheio de emoção, é laço na mão, é cerveja antártica, paixão nacional. Paixão nacional. Nesse rodeio você merece uma cerveja. Nesse rodeio você merece uma antártica, paixão nacional. A Natura está lançando o novo Crono Geo Creme Mais, porque as mulheres estão vivendo mais. O novo Cronos tem ácido glicólico, mais ácidos de frutas, mais ceramidas. Novo Cronos, mais vida para a sua pele. O milho agora ficou mais pau. O Brasil, subindo a ladeira. O Brasil, subindo a ladeira. Novo milho E.P. Extra Power. O melhor da categoria ficou ainda melhor. O Brasil, subindo a ladeira. Finalmente. Você estava esperando uma super oferta da Arapuã? Pois hoje são duas. Olha a primeira. Você vê em Corizal de NAC 21 polegadas com controle remoto. Por apenas R$ 59,90 mensais. Primeiro pagamento só 8 de setembro. E tem mais. Estamos R$ 58,80 CCE. Por apenas R$ 25 mensais. Primeiro pagamento só 8 de setembro. Vai na Arapuã. Só lá você encontra as melhores ofertas. Arapuã, diga a dor de você. Ele estava investigando o assassinato de um milionário. Eu vi tudo. Mas não sabe quem foi. Sabe? Mas acabou se apaixonando pela principal suspeita do crime. Se continuar mentindo para mim, eu não poderia ajudá-la. Fique longe dela, Joe. A Cidade do Crime. Filme inédito. Neste sábado, depois de Você Decide, em Supercine. Oferecimento Golf. O importado que tem o mais importante. A marca Volkswagen. Desce daí, Pedrinho. Ô, Pedrinho, você vai cair. Pedro Luizão, por que que desce já? Pedrinho! O Pedrinho quebrar o braço outra vez não estava nos seus planos, mas está nos nossos. Você liga e o Golden Phone indica o atendimento mais rápido. E o médico já dá as primeiras orientações. Pedrinho, deixa aí. Venha para a Golden Cross. Sua saúde está nos nossos planos. Pedro Luizão, por que é aqui? Volta aqui. Volta aqui. Festival de Inverno. Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional como rodeio. Sócio. Tô pensando em outro lugar pra gente ganhar dinheiro. Onde? Aqui embaixo. Podemos abrir uma empresa para procurar tesouros. Ou montar uma fazenda de peixe. Que agosta! Já sei, já sei. Vamos construir uma cidade. Com estacionamento para submarinos. Foi ideia. Quero ficar sócio de vocês. Legal, pô. Fechado. Itaú. 50 anos. Pronto para o futuro. Café forte. Forte é esse amor. E não, para quem não resiste a um café forte. Metalatex acrílico pinta sua casa inteira e dura muito mais que o látex comum. Só em uma paredes, metalatex não fica muito tempo. Aqui. Metalatex acrílico. Ainda não pintou nada melhor. E aí? Então viu o pisca, ligado? Essa vaga é minha. Que absurdo. Eu tô aqui há mais de meia hora. A vaga, querida, é minha. Espera aí. Você não tá entendendo. Essa vaga é minha. Ah, meu bem. Você tá tão bonita hoje. Pra que ficar nervosa? Mas só me soltava essa, né? Eu tô ficando confusão. A vida é bem maior assim. Mas você não tá entendendo que eu tô com criança? Ué, cadê meu filho? Tá ali com o meu. Comendo biscoito. Que bobagem. Ai, meu Deus. Olha, eu faço questão que você fique com a vaga. Não, não, não. A vaga é sua. Imagina, gente. Que isso? São Luís. Coisa de amigos. Cara e Coroa. Eu não acredito que ela teve coragem de voltar. Vivi volta a Porto do Céu. E provoca a maior agitação na cidade. Isso é armação. Isso é armação. Ela tá querendo armar pra cima da gente. Nesta sexta, sete da noite. Cara e Coroa. Pele é boca de piso. Um copo dado, um palito. Um cafezinho, um pingado. Um docinho, um salgado. Um limãozinho cortado. E foram bovinhos de marrão bem quentinho. Um chupinho gelado. Pra conquistar caipirinhas, loirinhas de afim. Pra conquistar os balcões de todo esse país. Tem que ter 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 que ter. Como o Derve conquistou. O Ministério da Saúde adverte. Fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê. Na imensidão dos mares, virem as maiores criaturas do planeta. Chegou a exposição de réplicas robotizadas dos gigantescos animais marinhos. Tubarão branco, golfinho, tartaruga, polvo e a incrível baleia Bob Dick de 25 metros para se ver por fora e por dentro. Além de lembranças inesquecíveis e muito mais. Expo Gigantes do Mar, via Elyse, no Outlet Campinas. Um presente original. Traficantes dão dois leões de presente para um circo do rio. Os bichinhos serviam para espantar quadrilhas que vai. 55 mil clientes do Banco Econômico vão ter mais uma péssima surpresa. O dinheiro foi transferido para o fundão poucos dias antes da intervenção e não vai ser devolvido tão cedo. Noite de gols no Campeonato Brasileiro. Serdinho, o artilheiro do campeão paulista, faz um de bicicleta no Guarani. Mas não salva o Corinthians de uma derrota logo na estreia. No Jornal da Globo, logo depois do Festival de Inverno. Até já. O sultão vivia feliz em seu harém. Um dia, viu uma princesa e se apaixonou. Encantado, convidou a princesa para tomar chateau de valer e confessou o seu amor. A princesa fez uma limpeza no castelo e só depois entregou o ouro para o sultão. E assim passaram mil e uma noites, mal dormidas, mas muito bem vividas. Chateau de valer, abril, é outra história. Com tinta acrílica você pinta a casa toda. Como dono da loja, eu recomendo metalatex. Eu pintei a casa inteira com ela. A fachada, a sala, os quartos, os quartos foram meus filhos. A sala foi a minha mulher. Com metalatex da Sherry no William. A tinta da nossa casa, da sua casa. Mas a fachada foi o pintor. Ele entende disso. Metalatex acrílico. Ainda não pintou nada melhor. João Pedro, revoltado com a divisão da fazenda. Posso aceitar o que os manos estão fazendo com ele? Se você não é capaz de armar uma tocaia para os dois. Renascer, nesta sexta, em Vale a Pena Ver de Novo. O novo dia já vai nascer, no céu da nossa cidade. Cento e vinte anos, com muita luz e coragem. Americana, americana, descendo a sua história e seus caminhos. Americana, o Dom Bosco acompanha seus passos. A Skol traz para o Brasil o processo WISE. Um jeito revolucionário de fazer cerveja. Nele, a água se transforma em cristais de gelo, que depois são retirados. O que fica é muito mais cerveja. Uma cerveja forte e refrescante. Skol WISE. Bem fundo à era do selo. Eu e você no comercial. O novo casal Unibanco. Ora, ficha. Luiz André, meu filho. Estamos muito. Você estava lindo na TV, casal Unibanco, hein? Estamos, Luiz André. A gente não usou nenhum serviço do Unibanco hoje para ser filmado. Usou. O fax de 30 horas. Estão filmando a gente. Estrata da conta e da poupança. Esse pessoal faz isso. Oi, pessoal. Esse pessoal é danado. Eu sou a Renata. Esta é a minha casa. Cadê a câmera? Por favor, saiam. Venha ser um casal Unibanco. O Banco Único. Eu sou discreto e tenho vergonha. Morando com o perigo. Eu sou o seu Dolfo Inquiliano. Michael Keaton. Um cara misterioso. Levando um jovem casal ao desespero. O que está acontecendo com você? Eu quero que ele saia. Espera, espera. Morando com o perigo. Com Melanie Griffith e Matthew Modin. Neste Domingo Maior. O amor é idiota. Mas é incrível como a gente faz tudo para cometer essa grande idiotice. Paixão é fogo. E eu adoro brincar com fogo. Tesão não tem saída. Se bater, o bicho morre. Se pegar, o bicho come. Amor, paixão, tesão. Sei lá. Primeiro a gente enlouquece. Depois, vendo que dá. O Ministério da Saúde adverte. Evite fumar na presença de crianças. Você foi criada para ser uma esposa exemplar. Uma mãe dedicada. E uma cozinheira de mão cheia. Você está pronta para usar capelete e avioli frescarine. Eles são frescos, nutritivos e fáceis de fazer. Tudo isso para você ser assim. Uma típica mulher. Anos 90, é claro. Atenção. 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 O que é isso? O amor é idiota, mas é incrível como a gente faz tudo para cometer essa grande idiotice. Paixão é fogo e eu adoro brincar com fogo. Tesão não tem saída. Se bater, o bicho morde. Se pegar, o bicho come. Amor, paixão, tesão, sei lá. Primeiro a gente enlouquece, depois vendo que dá. O Ministério da Saúde adverte. Evite fumar na presença de crianças. Sibyl Shepard. Uma detetive cheia de charme. Eles a mataram, sábio. Mataram minha filha. Batendo de frente com uma organização criminosa que não brinca em serviço. Uma Gata da Pesada. Filme inédito. Amanhã, depois do Globo Repórter, no Festival de Inverno. Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional como rodeio. Os filhos crescem. O bom mesmo é crescer junto com eles. Viver esses momentos. Minho crescimento. Uma força para quem está crescendo. Você foi criada para ser uma esposa exemplar. Uma mãe dedicada. E uma cozinheira de mão cheia. Você está pronta para usar capelete e ravioli frescaíne. Eles são frescos, nutritivos e fáceis de fazer. Tudo isso para você ser assim, uma típica mulher. Anos 90, é claro. É a cesta especial extra do mais barato. Qualidade e o menor preço que o São Extra tem. Veja que oferta. Refrigerador Brastemp Clean, R$ 499,00 à vista. Acícara refinado, união, R$ 49,00. Mais barato. Mais barato. Mais barato. Mais barato. Shampoo ou serve multivitaminas, R$ 1,99. Cerveja Antártica, R$ 69,00. Certa especial extra do mais barato. O melhor para você, com o melhor preço do Extra. Extra. Mundial de Fórmula 1. Grande prêmio da Bélgica. Máquinas e pilotos voando baixo em Spa-Trancorchã. Um dos circuitos mais velozes da temporada. Grande prêmio da Bélgica. Ao vivo, neste domingo. Nove da manhã. Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Topper Dynatec SX. O Topper do Gustavo. Tarantela. O molho refogado da Arisco. Melhor impossível. Cheetos. O queijo que detona. Skol. O sabor da gente. E Ford. Conheça a Fórmula Ford no seu distribuidor. Se você vier no Nacional, quiser aplicar no Nacional, ou Pazio, em outro banco, o gerente recebe, oriente e ainda serve cafezinho. O Nacional Invest Center tem banco de fora aqui dentro. Você não tem que ir lá fora para ter mais opções de investimentos. Pode chamar isso de loucura. O Nacional chama de coragem, de inovação. Ele faz o que for preciso para dar o melhor para você. A propósito, cafezinho aqui também tem de várias marcas, viu? Nacional Invest Center. Os melhores investimentos dos melhores bancos. Shows, teatro, música, os espetáculos da região. A Bela Adormecida. Dias 26 e 27 de agosto, sábado às 16h e domingo às 10h30 e 16h, no Centro de Convivência Cultural em Campinas. Feminina Singular com o Grupo de Dança da PUC, dia 25 de agosto, sexta às 20h, no Anfiteatro na PUC, em Campinas. Apoio Cultural. ECTV. Festival de Inverno. Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional como rodeio. Apoio Cultural. Apoio Cultural. Apoio Cultural.